Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, oh Pai Toda minha alma deseja a ti, junto aos anjos eu cantarei Tu és santo e exaltado, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia